Mas então, voltando para essa história índia, ela é fascinante porque é berço de tantas religiões, do budismo, hinduísmo, jainismo, a cultura parsi que veio da pérsia, então tem diversas ramificações. E lá eles acreditam num ciclo, né? Você volta e volta, não tem? Isso é o karma de reencarnações. E isso é mais visível quando você tem oportunidade, a gente falando da onda espiritual, de mindfulness que acontece nas redes sociais, tem um lado que é incrível. Aqui no Brasil a gente tem acesso a todas as linhas de espiritualidade e de religião. Você pode ir numa mesquita num dia, se você quer fazer um estudo profundo, de conhecer em loco, lógico, você tem que ir consultar especialistas, tanto do lado negativo e o lado positivo, mas também tem que ir em loco para ver. Então vai em terreiro de canomblé, você vai em tenda de umbanda, você vai ter essa oportunidade de conhecer os xamãs. Aqui em São Paulo tem um boom de xamãs. É mesmo? É. O xamã, ele tem origem no quê? Sempre nos indígenas? De onde vem essa ideia? É um cara que recebe a informação... É um pajé. É um pajé, basicamente. É, ele é um conhecedor das forças da natureza, ele conhece as plantas de poder, principalmente aqui na América do Sul, que tem o xamanismo andino, o xamanismo da floresta e é utilizado os enteógenos, certo? Que são os alteradores de consciência, que é uma variedade de coisas. E isso existe desde... Não, desde sempre. Desde sempre. Desde o período. Como é que o homem entrou? Da onde é que surgiu arte, cultura e religião, Vilela? Vai. Arte, cultura e religião? É, da onde surgiu essas coisas? Então, eu acho, posso estar falando besteira, mas o homem das cavernas começou a ver o cara morrendo e falou, cara... Vilela é sábio! Mas é isso mesmo? Então, foi desse período mesmo, há 13 mil, 15 mil anos atrás, os nossos ancestrais, né? No período do homem das cavernas, os neandertais, o homo sapiens, ele achou uns cogumelos. Comeu esse cogumelo, daí começou a ter uma vibração. Acendeu a tocha e foi pra dentro da caverna. Dentro da caverna começou a pintar. Você observa. Aquilo tem um aspecto religioso, então? Tem um aspecto místico, religioso e de conexão. É cosmogonia. A relação do homem junto com a natureza. Porque esses nossos ancestrais... Quando eles desenhavam visão, então ele não estava só representando... Os nossos ancestrais eram muito mais evoluídos no aspecto dos sentidos do que nós. Ah, com certeza. A gente enxergava melhor, escutava melhor. Isso, uma movimentação. Vídeos predadores. Aqueles predadores gigantescos, de grande porte, pequeno porte. Isso tudo está muito bem registrado. Aqui, a moçada brasileira, visitar a Serra da Capivaga. Ah, é? Serra da Capivaga é o supra-sumo de pinturas rupestres. É o maior... Que tipo de pintura tem lá? São pinturas... Mas o que que eles... Você chegou a ver? Não, não. Já estive por lá por duas vezes. O que que eles desenhavam? Não, são várias cavernas, vários redutos, aonde você vai lá, aprecia, mas um trabalho incrível de arqueólogos. Então, tem desde estrelas, tem relações sexuais, tem fogueira, tem dança, tem os animais, as referências. Tá lá. Tem pintura assim que você olha e fala, não, fizeram há 15 minutos. Vibrante a coloração. E num lugar escuro, tipo dentro da caverna? Não, dentro... Painéis. Painéis? É, são isso. Em costas de montanha, aonde os sedimentos ficam acumulados e os arqueólogos vão lá tirando aquelas camadas e camadas superior a coisas de 20 metros. Mas você acha que tinha um caráter mágico também, que ele tava... Ele acreditava que aquele animal... Porque você imagina, o cara tem um poder de... Ele viu na natureza os outros... Ele tá conseguindo passar isso por uma parede. Eu acho que aquilo parecia ter um aspecto... É um registro. É um registro, né? É bem mágico. Como que ele consegue transformar aquilo que a gente viu numa imagem, né? Com pigmentos que ainda permanecem ao longo de 12, 15 mil anos.